Lembro de nós dois, sorrindo na escada que Estava tudo tão bem e de repente acabou Vozes no portão, passos no vaguão Poderia ser você, mas faz tempo que partiu Deixou a água aqui e pouco a pouco encontro seus sinais Menos de um segundo e eu te apercoar Quase um minuto quero te encontrar É um sentimento que preciso controlar Porque você se foi, não está aqui Tudo que ficou Mexe com meu interior Isso afeta meus sentidos Foi o seu cheiro que sumiu Tudo acabou Interrumbeu-se tudo que existiu Menos de um segundo e eu já percoar Quase um minuto quero te encontrar É um sentimento que preciso controlar Porque você se foi, não está aqui E partiu um dia qualquer Sem ao menos dizer adeus E o que ficou O coração sofre como quem espera A próxima entrada da estação De o que separa o frio O frio do calor A emoção Te sabe que eu vou Poder te encontrar Para um dia Eternamente te encontrar Eternamente encontrar você Não está aqui É um segundo e eu já percoar Quase um minuto quero te encontrar É um sentimento que preciso controlar Porque você se foi Não está aqui Não está aqui Não está aqui Não está aqui Será que posso imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu O que minhas mãos fizeram para ti Filho meu Minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo, um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei Te abençoarei Sai de tua tenda Sai de tua tenda, ó filho meu Te mostrarei as estrelas do céu Sai de tua tenda, ó filho meu Te mostrarei a areia do mar Será que será que podes contar Será que podes contar Será que podes contar Será que podes imaginar Joel Bassam покound kan Como viel kamera компании Não se mexeram para ti Ouvirei de te abençoarei Minha bênção será Sobre e te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo, um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei Uma nova história, uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo, um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei Uma nova história, uma nova história